Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 323 do nosso podcast, eu sou o Lucas Carrano, desta vez aqui abrindo alas no comando aqui da... Lucas Carrano é o cacete, recuperei a senha, esse cara é um safado, eu pedi para ele fazer a senha enquanto eu estava me mudando, mudou a senha, perdi acesso do sexto round, mas estou de volta, senão o sexto round ia para o buraco com esse queixudo, então Renato Revelo apresentando aqui a edição de número 323 e essa semana vamos falar sobre as brasileiras, né, a gente tinha hegemonia no Bellator, Juliana Velázquez e Cris Borg, que lutaram sexto e sábado e as duas maiores vencedoras da história do UFC são Jéssica Batistaca e Amanda Nunes, a Jéssica também lutou no sábado e iremos repercutir essas... a mulherada brasileira no MMA, tem também a Marina chegando, Mackenzie Derny, entre outras, time desfalcado hoje, como o André está cobrindo surf agora, o Carrano, eu não entendo agora, virou surfista, mas não pode estar aqui conosco e Lucas Carrano, um grande abraço para você, né, tentou meter, levar o sexto round na mão leve, porém me ajudou aí no período em que eu estava ocupado, trabalhou pra caramba nos últimos dias, né, tadinho? Pois é, Renato, amigos do sexto round, um abraço para todo mundo, o André, como você falou, provavelmente vai aparecer aí no podcast Sexta Bateria, né, falando sobre surf, essas coisas, em breve vai abandonar. É, não quer mais saber, né, agora está um esporte mais nobre, né, em que paga melhor e trabalha menos, né, porque o André, o foco é sempre o menor, é o jaiminho carteiro, né? É a lei do menor esforço na veia. E, pô, cara, eu fiquei surpreso de você ter aparecido aqui, estava gravando até sozinho, imaginei que você fosse entrar nessa chamada aqui de gravação, porque eu tinha um acordo, um combinado com o pessoal da Vivo para não instalar internet na sua casa. É, essa ideia, essa coisa de que você não teve... É, pô, fiquei surpreso de você conseguir fazer o Belatone final de semana, porque meu plano era... Essa marca maravilhosa, resolveram todos os problemas e as lives, ó, olha, teremos não só a live dos membros e a live pré-evento, teremos uma nova live semanal no sexto round, porque agora eu tenho internet boa e funcionando, cara, eu não acredito se quiser. Aí sim fomos surpreendidos novamente, né, vou ser obrigado a citar o velho Lobo Zagalo aqui, mas é isso, né, cara, final de semana com as mulheres em absoluto destaque, né, acho que... E não só mulheres, mulheres brasileiras em grande destaque nos eventos que aconteceram e... Três de meio-evento, né, Carrano? Três de meio-evento do Belatone Sexta, meio-evento sábado e meio-evento do UFC também. Nada mais justo do que ser o meio-evento do nosso podcast aqui também. Exatamente. Do you wanna be a f*** fighter? That is my question. Bom, Carrano, vamos começar pelo início. Na sexta-feira tivemos Ju Velasquez e Liz Karmusch. Liz Karmusch, conhecida do público do UFC, né, foi a primeira mulher a pisar, a entrar pra lutar no UFC, fez aquela luta com a Ronda Rousey. E assim, o currículo da Liz Karmusch é bizarro, né? Ela sempre batia na trave, mas ela já venceu a Valentina Tchavchenko, inclusive é a única derrota da Valentina Tchavchenko, antes do UFC, claro. Já venceu, agora é a campeã do Belatone, já venceu quem mais? Já venceu a pá de menina popular. Já venceu a Jéssica Batistaca, Lauren Murphy, Jennifer Maia, Caitlin Schuquegan. É, só top do UFC, né? A Liz Karmusch, ela tem a habilidade de transformar o ritmo e o volume, o gás dela numa arma, né? Como ela não cansa, ela consegue fazer 20 rounds se for preciso, ela sempre aperta as adversárias e as adversárias vão minguando. Só que ela estava levando um atraso tremendo da Juliana Velasquez, né? Judoca brasileira, representante em Nogueira do Rio de Janeiro. Estava 3 rounds a 0 de o Velasquez. O quarto round estava na mão da Juliana Velasquez também, até aquele final. E aí vem a grande treta, né? O Mike Beltran, ex-fuzileiro naval. Porque assim, em primeiro lugar, né? Era um evento no Havaí para fuzileiros navais, aquele fight for the troops, né? Fight for our heroes, do Belatone. Então, os militares entravam de graça e tal, né? Ou seja, militares na plateia. O árbitro era um ex-militar. O Mike Beltran foi fuzileiro naval. E a Liz Karmusch também foi fuzileira naval. Foi para o Afeganistão, para o Iraque, inclusive. E aí, né? Parece muito bias, né? Fica uma coisa muito enviesada. Sobre a interrupção, o pessoal ficou bravo comigo. Porque no ar, lá na ESPN ao vivo, eu fiz um contraponto. A regra diz que o árbitro tem que defender o lutador, né? Até de si mesmo. Que se o cara não tiver... O homem, a mulher não estivesse defendendo de forma inteligente. Ou seja, está tomando golpe ali, sem qualquer tipo de proteção. Ele tem que interromper a luta. E na posição do crucifixo, a gente pode lembrar de Roy Nelson e Kimbo Slice. A interrupção do Roy Nelson e Kimbo Slice foi mais demorada. Mas assim, o Roy Nelson não estava causando danos, machucando e quase levando o Kimbo Slice a nocaut. Ele estava dando uns soquinhos muito curtos. Mas você tem que parar. Porque a posição do crucifixo, você não consegue proteger o seu rosto. Então, até se você der tapa na cabeça da pessoa, você tem que interromper. Só que aí vem a parte subjetiva. Quando você interrompe, né? É só botar no crucifixo que acaba a luta? Óbvio que não. Então, você tem que dar tempo ao tempo da pessoa poder espernear e tentar sair da posição. Esse é o meu argumento. Eu acho que o Mike Beltran não deixou a campeã se espernear e tentar sair da posição. Ele não deu o tempo dela de se livrar do crucifixo da Alice Carmuch. Então, para mim, foi uma interrupção precoce, uma interrupção errada. Mas interromper no crucifixo, quando você está batendo numa pessoa que está embaixo e não está se defendendo, não é uma interrupção errada. Ele não precisa interromper só quando você está semi-nocauteado ou quase morrendo, né? Ainda assim, a Ju ficou revoltada, vai apelar com a comissão, vai pedir para revisar esse resultado. O Patrícia Pitbull, que já teve problemas com o Mike Beltran, disse que foi a pior interrupção que ele já viu no MMA. Muita pressão, principalmente dos brasileiros nas redes sociais. E já adianto que dificilmente vai rolar essa revisão, porque a única forma de mudarem o resultado para a No Contest é o Mike Beltran ir no julgamento da comissão. A Ju tem que pedir a mudança de resultado. Eles vão abrir um julgamento. O Mike Beltran tem que dizer, eu errei. Eu errei, não deveria ter parado. Aí sim, você pode mudar para a No Contest, que foi o caso do Fabrício Verdun e o Renan problema na PFL. O árbitro foi lá e disse, eu errei. Era para ter parado a luta, porque no replay a gente viu o Renan problema batendo, né? E o Mike Beltran, não sei se vai fazer isso. A Ju disse que ele disse para alguém que errou e tal. O Big John McCarthy disse para ela que foi errado. Vamos ver, vamos ver o que acontece. De toda forma, Alice Carmucho estava sendo dominada. Ela disse que não tem vontade de fazer a revanche e dá para entender porquê, mas o Scott Coker disse que gostaria de ver essa revanche imediata. É a luta a se fazer, ficou dúvida. Tem que fazer de novo, não tem jeito. Mas assim, uma treta, né, Carlos? O que você achou da interrupção? Cara, eu acho que você descreveu, assim, eu até acompanhei, inclusive, quando você comentou. Vi o pessoal caindo, né? Queriam minha cabeça. No prato, né? Mas eu acho que a sua interpretação foi acertada. E realmente, quando você vai fazer um... Já lhe dei algumas vezes, assim, com um apelo junto à comissão atlética, essas coisas. Olha, para se reverter um resultado, quando é um erro do árbitro, né? Quando não é algo objetivo que acontece, algo, enfim, que foge da normalidade. Não erro de fato, que foi o que aconteceu, não conta. Tem que ser erro de direito, que é a aplicação errada da regra. E não uma interpretação equivocada dos fatos, entendeu? Então, assim, o que o Mike Beltran parece ter feito foi isso. Ele interpretou errada a situação, mas aplicou a regra corretamente a partir de uma interpretação equivocada. Isso não é passível de mudança. É muito difícil. Pode ser que sim, porque, no final das contas, você acaba caindo na decisão da comissão. Mas é muito difícil. Na maioria das vezes, vai se reverter o resultado mais facilmente quando há uma aplicação errada da regra. Por exemplo, um árbitro interrompe uma luta em que houve uma joelhada ilegal, mas o atleta não estava com três apoios. Ele achou que estava, o cara não estava. E aí, ele aplicou a regra de forma equivocada. E aí, você muda o resultado, porque essa regra não deveria ter sido aplicada. Mas, nesse caso, ele interpretou errado os fatos, né? A regra ali, realmente, ela estava numa posição que ela não estava se defendendo e poderia. Eu concordo com você plenamente. Acho que ele poderia ter dado mais tempo até... E aí, entra uma parte da luta. Eu sempre me interessei muito, assim, nesses assuntos de regulamentação, enfim, todos esses... E eu sempre conversava muito com o Mark Goddard sobre essas coisas. E ele falava que uma das coisas que eles faziam, ele falou, olha, o árbitro, ele não é... A gente, obviamente, tenta ser neutro e tudo, mas a gente não é impessoal ali dentro. Eu estou vendo uma luta inteira, como foi ali, unilateral. A Ju Velasquez, pô, dominando o combate inteiro. A partir do momento que ela está numa posição que é um pouco difícil, o mínimo de leniência com ela você tem que ter. Porque você não pode apagar os outros quatro rounds. É difícil, sabe? Ah, não, mas a regra vai ser aplicada naquele momento, naquele recorte e tal. Mas, assim, diante de uma luta que ela vinha dominando de forma completa, no primeiro oportunidade que, às vezes, ela se vê numa situação de dificuldade, você parar a luta, me parece um pouco inconsistente até com o que já havia acontecido antes. E aí eu acho que pode ter sido considerado um erro, sim, do Mike Beltran, mas também não acho que vai ser... A melhor alternativa para a Ju é buscar revancha. Acho que ela vai apelar... Acho que é mais uma questão protocolar, dificilmente vai conseguir, mas o caminho correto seria fazer uma revancha. Acho que é justo. A Alice Camus está dizendo que não quer nem nada, mas, assim, eventualmente, se chegarem com a proposta, ela vai ser obrigada a aceitar também essa revancha. É, e a Alice Camus é o último grande ponto aí de resistência na categoria. Até 57 quilos para a Ju Velasquez. A Elie Malay McFarlane, ex-campeã, que a Ju bateu, né? Perdeu para uma menina que estava... Que botaram para ela bater. Exatamente, que tinha cinco derrotas nas últimas sete lutas, Sparring da Crisborg, que tinha uma luta e uma derrota. Agora, pô, já é estranho, né? Número dois do ranking, ex-campeã, pegar uma menina com esse retrospecto em sua casa no Havaí e perder. Então, é... Ela treina com a Alice Camus, né? As duas treinam com o Manolo lá na 10th Planet, em San Diego. Pois é. E aí, assim, a outra menina muito dura da categoria é a Denise Queiroz, que a Juvelace já bateu. Então, ela já venceu a número dois e a número três. A Kana Watanabe foi tratorizada pela Alice Camus. Não deu nem em jogo. E, assim, não tem... Tem a Vanessa Porto, que está um pouco mais atrás, que é uma menina também brasileira, veterana. Já perdeu para Alice Camus também, né? Eu acho. Já perdeu para Alice Camus. E a Diana Aves Saragova, russa. Mas, assim, da galera ali, a Juvelace já ganhou da maioria. Tem agora a Alice Camus. Se ela vence a Alice Camus na revanche, a categoria está praticamente limpa, pelo menos das adversárias mais difíceis. Ou seja, a gente pode, considerando que a Alice Camus tem 38 anos, a gente pode ter um domínio completo da Juvelace já no curto, médio prazo. E aí, Carrano, no sábado tivemos Cris e Borg contra a Arlene Blenco, que é a número um do ranking, tá? Foi uma luta muito legal, muito interessante. A Cris correu alguns riscos, porque a Arlene Blenco era uma pugilista profissional, foi campeã do mundo. Tem as duas mãos muito duras, e a Cris trocou com ela de forma franca. Sim, a Arlene Blenco entrou num clube seleto de mulheres que fizeram cinco rounds com a Cris e Borg, e chegaram ao gongo final, né? Chegaram na decisão. Pra contar a história. Foi só a Holly Holm e a Arlene Blenco. Com tudo isso dito, a Cris correu algum perigo. A Arlene Blenco aguentou 25 minutos, foi 5x0. Não, na verdade foi 4x0, porque o primeiro round a Cris teve um ponto deduzido. A Cris quase perdeu essa luta, porque ela deu uma ajoelhada ilegal. Só que a Arlene Blenco é sujeito mulher, né? É tipo, tem caráter. Dava pra continuar a luta, ela continuou. Se a Arlene Blenco tivesse falado que não dava pra continuar a luta, como a gente viu o Diego Sanches contra o Michel Pereira, o próprio Aljamã Staline contra o Piotrinho, a Cris teria perdido, porque o golpe foi ilegal e foi intencional. Mas a Arlene Blenco continuou, a surra era pra 4, ela levou sozinha, terminou desfigurada e reconhecível até pra própria mãe, mas, assim como o Holly Holm aturou a Cris até o fim, 5x0 pra Brasileira. E digo mais, não tem adversária mais resistente, mais perigosa no Bellator que a Arlene Blenco. O resto, a Cris já limpou essa divisão. A Cat Zingano, a Leslie Smith, que é outra também, já perdeu. A Cat Zingano seria a única alternativa. A única alternativa que o Bellator tem pra Cris Borg é a Cat Zingano, só que a Cat Zingano não quer lutar com a Cris Borg. O empresário dela já disse com todas as palavras, ela não está pronta. E aí, faz o quê? Espera daqui a 5 anos até a Cat Zingano querer lutar? Não tem jeito. E a Cris disse o seguinte, quero lutar boxe. Se eu não me engano, ela tem mais uma luta no contrato com o Bellator e agora eu gostaria de lutar boxe. Cara, a Cris fez uma luta em pé com uma campeã mundial de boxe e amassou a Arlene Blenco, tá? Ela treinava com a Clarissa Shields, que é uma das melhores de todos os tempos, venceu a Holly Holm em pé, que é também uma das melhores para os listos de todos os tempos. Já fez luta de Muay Thai com a Jorina Abassi, que é multicampeã mundial de Muay Thai. A Cris está pronta. Ela pode lutar com, não sei se campeã mundial, mas ela pode, sim, com algumas lutas, ter um tireo shot ou coisa do tipo no boxe, tá? É uma possibilidade muito real, porque o Bellator não tem mais oportunidade. E a outra coisa a fazer com a Cris Borg é tentar uma copromoção com a PFL, já que o dono da PFL e o Scott Coker topam fazer esse tipo de coisa, para ela pegar a Kyla Harrison. A Kyla Harrison quer, a Cris diz que quer, os eventos dizem que topam. Isso pode acontecer na sequência, mas o futuro da Cris é um grande ponto de interrogação, porque é extremamente dominante, não tem mais adversário. Eu acho que a Ciborg deve fazer umas lutas de boxe, sim, nesse ponto. Ela tem uma relação muito boa com o Scott Coker, né? Ela e o Ray Elby, né, também, que é marido dela e também cuida da carreira e tal. Eles têm uma relação muito boa com o Scott Coker. Eu não duvido que o Scott Coker ele tem um acesso muito bom no grupo Viacom, né, que é dono do Bellator e que transmite os eventos. Certamente pode ajudar nos contatos com a Showtime, que, pô, a Showtime é um dos grandes players do mercado de boxe, né? A Floyd Mayweather teve contrato com a Showtime, todas as lutas o Floyd Mayweather sempre foram as últimas, né, pelo menos. O PPV era na Showtime, agora, mais recentemente, as duas do Jake Paul passaram a ser na Showtime também e acho que pode pintar alguma coisa. E nos Estados Unidos é muito comum que as promotoras tenham relação com o canal de TV, né? Então acho que, se eu não me engano, a Top Rank, por exemplo, é muito próxima da ESPN e da HBO. Então pode ser que role algum tipo de sinergia por conta disso e o Scott Coker até ajude, porque é isso, cara. Não adianta ele ter a Cyborg lá e ela não tá lutando. Então pelo menos aproveita de alguma forma. E eu acho que esse tempo, esse meio tempo aí vai ser usado pra tentar tirar a copromoção do papel com a PFL. O Scott Coker deu uma declaração no final de semana, até coloquei no Instagram do sexto round, meio que, pô, jogando a bola pra quadra da PFL. Falando, ó, legal. A Cris é, seria tipo o lado, digamos, o lado A da luta, na opinião dele, né? Ele falou, o lado A da luta, ela é a maior, uma das maiores lutadoras, ou a maior, eu acho que ele falou, a maior lutadora de todos os tempos, e ela é campeã do Bellator. O pessoal, todo mundo tem meu telefone, sabe, falar comigo e tal, não é declaração na imprensa. Então, assim, vocês querem fazer? Pega o telefone, passa a mão no telefone e me liga, porque a gente, a gente tá disposto e o Bellator faz isso, né, cara? O Bellator teve os eventos da série Dynamite que eles ressuscitaram há um tempo atrás, já fizeram evento de kickboxing junto com coisa. Eles não têm aquele perfil mais restritivo, tipo o Dana White tem com o UFC, que, pô, é muito mais engessado e limitado em termos de coisas que pode ser feita. Então, acho que a Cris deve realmente acabar se aventurando aí, seja no boxe, ou ela fez luta de Muay Thai, você citou também, então pode ser um caminho, trocação, evento só de trocação, mas até lá é pra tentar tirar essa luta com a Kyla Harrison do papel, que seria, acho que o grande, como ela com a Amanda de novo, acho que é improvável, até porque ela teria de voltar pro UFC pra isso e não vai rolar, é o último grande desafio da carreira da Cris no MMA, sabe? É essa luta contra a Kyla Harrison. É, isso seria histórico, seria o maior desafio da carreira da própria Kyla Harrison, né? Sem dúvida é uma coisa que, e o Scott Cook é topa fazer esse tipo de coisa, né? Ele manda os caras pro Rising, ele, como na posição de segundo lugar, ele tenta ser criativo, faz os GPs, precisa, né, Carrano? Porque correr atrás do líder é difícil e você não pode, né? Não é fogo com fogo, porque os caras, o UFC tá muito na frente. É, tem uma frase que eu escutei uma vez, assim, que é, tirando a questão de copyright e direitos autorais, né? É, a fórmula da Coca-Cola não é secreta porra nenhuma, né? Tem um monte de gente que sabe fazer Coca-Cola. É, por que que, além, esquece copyright e direitos autorais, por que que ninguém faz Coca-Cola? Porque se você vai comprar Coca-Cola, eu não vou comprar Coca-Cola do Zé, eu vou comprar Coca-Cola, entendeu? Então, assim, se ele fizer a mesma coisa que o UFC tá fazendo, exatamente igual, fizer tipo um UFC 2, eles vão continuar vindo UFC, não vão assistir ele. Ele é o segundo lugar, né? Então, ele tem que buscar realmente coisas, formas de se destacar, de, de, e é, isso é por aí mesmo. É, claro, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que, pô, vai ser furada, mas ele tem essa, essa mentalidade que eu acho correta na posição de quem tá perseguindo um líder muito hegemônico e dominante. É verdade. E aí, no, no sábado a gente teve também, Carrano, no UFC, a Jéssica Batistaca, que, assim, teve uma atuação bizarra com, contra a Amanda Lemos, né? A Amanda Lemos é uma menina que a gente esperava que pudesse chegar, disputar cinturão. E a Jéssica Batistaca, voltando, né, pro peso palha, mostrou que sobra, né? Nessa divisão de novo e não tá com cara que muita gente vai impedi-la de chegar numa Rosina Marrunas, numa Carla Esparza, de repente numa... É porque ela já perdeu pras meninas que tão ali, né? Já ganhou da Rose também, mas já perdeu pra Rose. Perdeu pra Joana e o Eliseng, que vão lutar, né? E uma delas vai avançar. Porém, tirando esses nomes assim, não tá com cara de que vão parar a Jéssica Carrano, porque ela... Não sei se tá chegando no auge ou ainda não chegou no auge, a frase que o pessoal amizou, mas impressionante, diria. Cara, muito impressionante. A Jéssica, inclusive, uma das críticas que ela sempre sofreu muito, que era às vezes de ser bastante afobada, de ir pra cima demais e às vezes não dosar muito, eu achei que foi bem diferente dessa vez, cara. Ela tava com uma dificuldade ali pra achar a distância no início, né? A Amanda tava controlando bem com chutes, ela chuta muito bem, né? A Amanda Lemos e tava controlando bem a distância, mantendo ela longe e a Jéssica tem, obviamente, o handicap do alcance, né? Aquelas, porra, quase toda luta, acho que vão ser raras as meninas contra que ela não vai ter essa desvantagem. E aí, eventualmente, ela foi criando, criando espaço, esperando a oportunidade de chegar perto. Cara, na primeira bobeada que a Amanda deu, que ela tentou entrar com um direto ou um cruzado, a Jéssica já pendulou, grampeou, levou pra grade e já foi com aquele katagatame em pé encaixado assim, coisa de segundo, sabe? Achei uma atuação até diferente, corrigindo, digamos assim, alguns pontos que a gente via muita gente criticar a Jéssica Batistaca por isso. Eu fiquei muito impressionado com essa atuação dela e com a forma como ela venceu e acho também que vai... O pessoal também me zoou bastante falando, pô, tava falando que ela vai disputar o cinturão e tudo. Não necessariamente que ela vai disputar, agora eu até acho que não seria um crime capital se ela fizesse, não. Mas assim, considerando que ela está voltando pra categoria e ganhou da décima colocada, eu acho que ela não vai ficar ali no 10 não, entendeu? Ela vai acabar já se misturando no bolo da parte de cima, até porque é a número 1 da categoria peso mosca também, né? Deve ser ranqueada nas duas categorias. O que é raro, né? Pessoas ranqueadas em duas categorias e muito menos no top 10, né? Na próxima rodada, o que você acha pra Jéssica? Tem Mackenzie Derne, tem... A Marina Rodrigues é sacanagem, né? Porque ela já tá ali esperando, mas de novo, entre ficar esperando não fazer nada e botar um cheque no bolso, às vezes até a própria Marina topa. Marina Mackenzie Derne, a Shell Onan, Nina Ansaroff, pô, na boa, assim, com todo o respeito à Nina Ansaroff, pô, a Jéssica é muito favorita contra ela e ela é número 6 do ranking. A Shell Onan também acho que a Jéssica é favorita. Então, a gente já tá falando aí das top 4. Sim. É, eu, cara, eu citei, né, que poderiam ser duas alternativas aí interessantes. A Marina, caso ela não receba o title shot direto, ou a Mackenzie Derne, caso ela receba. Seriam duas alternativas, mas uma que você citou aí também já tava aqui no radar que é a Jan Shea Onan. É, da Nina Ansaroff pra baixo, sinceramente, eu acho que já começa... Não sei se... Sabe, é isso, cara. Você tá pegando a primeira colocada da categoria de cima que desceu e venceu muito bem a top 10. E a Jéssica tem essa característica, acho que eu até mencionei isso na resenha. Quando ela muda de categoria, quase sempre ela chega que nem um furacão com uma atuação tão boa que acaba catapultando ela pra parte de cima. Sempre que ela mudou de categoria, rolou isso. Lembra que a Jéssica foi muito bem na categoria até 61 quilos, que é duas acima dessa. Ela saiu com um cartel positivo. Cara, a Jéssica, eu até comecei a resenha desse evento citando uma entrevista que eu fiz com ela em 2016, eu acho, sei lá. Foi no UFC que teve em Brasília, talvez até antes, Pesão e Arlovski. Ela tava lutando, ela lutou com a Larissa Pacheco. As duas lutaram de 61 quilos. A Larissa Pacheco lutou com a Kyla Harrison, de peso leve, duas categorias pra cima. A Jéssica lutou ontem de peso palha, duas categorias pra baixo. Já elas estão quatro divisões de diferença. E a Jéssica ganhou dela pra finalização. Foi a estreia da Larissa no UFC. Exatamente. A Jéssica agora é a maior vitoriosa da história do UFC, com 14 vitórias, empatando com Amanda Nunes. E empatou com ela em número de knockout de finalização também, a segunda maior da história. Olha só, que coisa, né? A Jéssica tem só 30 anos. É o mesmo caso do Charles, que tem 32 anos. Já é o recordista de finalizações. Se ele lutar, de repente, até os 38, pô, olha quantos corpos de vantagem ele pode botar aí no quesito, né? E a Jéssica pode fazer a mesma coisa. Imagina se ela lutar até os 38, ela tem frequência alta. Pode ser assim, já entrar no hall da fama, né? Ex-campeão. Já tá no hall da fama, né? Ex-campeã e recordista. Se vai ser campeã do mundo de novo, não sei, mas é muito impressionante o que a Jéssica tem feito. E com tudo isso, Carlos, se a gente olhar de cima, pega um drone e olha de cima, você tem Jéssica e Amanda Nunes, as maiores vitoriosas da história do UFC, tá? As duas vestiram cinturões, a Amanda segue vestindo um deles. Você tem no Bellator a Cris Borges, não tem mais com quem lutar, não tem adversária, já estamos falando em boxe, co-promoção. E você tem a Juliana Velasquez que pegando a menina mais dura, mais difícil da categoria, tava fazendo 4x0. Eu acho que vai ter uma revanche e ela pode retomar esse cinturão. Por quê? Por que o Brasil é tão dominante assim no MMA feminino? Até, olha só, tá? A Valentina Shevchenko é número um peso por peso do UFC. Ah, a Jéssica não deu jogo? Beleza, mas uma Thaila Santos da vida, tem a Jennifer Mais, foi a luta mais difícil dela, talvez, tem a Vivi Araújo chegando. Cara, por que não uma brasileira vencer? Você acha que não tem nenhuma chance de vencer a Valentina? Vai ser muito zebra, mas uma brasileira tem chance, tem alguma chance contra a Valentina. Então, por que que a gente, o que que tem na nossa água? Por que que a mulherada brasileira ela é tão onipresente, tão dominante assim no MMA? Qual é a sua teoria? Ixi, assim, é difícil, né? A gente pensar uma explicação que seja definitiva, mas se você olhar, assim, o MMA feminino, principalmente nesse nível, né, de competição do UFC, é um pouco mais recente, não é tão, né, demorou um pouco, talvez demorou até demais, inclusive, pra chegar. E se você reparar, a linha do tempo, a gente provavelmente tá vivendo aí a era de ouro, que foi mais ou menos o que foi com o MMA ali, com seus, entre 10 anos, 12 anos, no UFC. E nessa época também tinha muita teta brasileira dominando. O que eu imagino, né, assim, uma hipótese que eu levanto aqui é justamente essa, de que como o Brasil é um país que tem, é um país grande, que é uma justificativa que eu dou, inclusive, pra futebol. O pessoal fala, por que que o Brasil é tão bom de futebol? Ou tem tanta, produz tanto jogador bom? É porque é o maior país do mundo que leva o futebol a sério. É a maior pineira do mundo. É tipo, você tem 100 milhões, 80 milhões de pessoas e tira 11, né, 22, 23, sei lá, quantos forem convocados. E no MMA tem muita gente que pratica arte marcial também. É um país grande, de proporções continentais, população grande, que leva esse esporte a sério, que pratica, que dedica e que tem uma bagagem, já vem de uma bagagem cultural muito forte. E nesse estágio em que muitos acertos e ajustes ainda estão fazendo, essa bagagem acaba dando um gás a mais e você sai na frente, sabe? Eu imagino que, eventualmente, assim como aconteceu no MMA masculino também, esse gap vai diminuir, obviamente. A tendência é que mais, a gente já está vendo atletas de outras regiões aparecendo e brilhando, você tem esses talentos, né, individuais, mas à medida que forem se criando mais bolsões de talento, forem desenvolvendo, isso vai. Mas por enquanto, eu ainda acho que faz muita diferença isso. O ambiente, o espaço, a história que tem que dá uma vantagem nesse período ainda de desenvolvimento. O MMA feminino ainda tem uma, se você olhar em termos de margem para crescimento da categoria como um todo, ainda tem um pouco mais do que algumas outras divisões. Então esse gap está sendo preenchido pela bagagem das meninas que está fazendo muita diferença, né, cara? Como você falou, é inegável. Você vai em qualquer evento, não precisa ser nenhum UFC pela atoa só não. Vai na PFL cheio de menina. A Larissa Pacheco é a maior adversária da Carla Hélio. A única que faz frente, né? A única. No One, sabe? Todo lugar que você for olhar nas categorias, os campeonatos mundiais de MMA amador, as meninas do Brasil estão ganhando e representando outros países. Amanda Ribas que foi campeã. Cara, é assim, é invariável. Você sempre vai ver alguma brasileira ou lá em cima ou um grupo grande de atletas brasileiras. A gente está rapidamente virando o país MMA feminino. Eu vou falar uma coisa aqui, me corrija, não sei se eu estou completamente maluco, mas você acha que o fato de aqui no Brasil ser muito comum as mulheres treinarem com os homens, isso gera alguma coisa e de repente no exterior há um pudor maior, há uma divisão de mulher com mulher, homem com homem e aqui, cara, a Cris Borg nos tempos de chutebol saia na pancada com os homens normalmente na época de chuta, de tiro de meta e tudo, né? Mulher, o Minotoro disse, né? Quando ele participou da transmissão do Bellator na ESPN que a Juvelace treina com os homens lá. A Jennifer Meyer eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que também é a mesma coisa. E nos Estados Unidos, porque assim, você vai treinar na American Top Team, uma mulher lá, ela vai treinar com outras mulheres, porque tem muita mulher para treinar lá. Então nas grandes academias, acaba que as mulheres treinam só com mulheres, né? E no Brasil não tem tanto isso, é com quem dá. Cara, pode ser um fator, eu acho que eu não descarto, não. Eu ia até citar uma que eu sei que é estrangeira que faz isso, é a Alice Karmusch. Ela treinou muito tempo com o pessoal da academia, assim, com os caras, né? Da academia dela, mas é uma exceção, ela não é a regra, de fato, você tem razão. Eu acho que entra, pode entrar um pouco, sim, nessa... Por exemplo, o caso da Ciborgue é inegável. Ela não teria nem parceira para treinar se ela não treinasse com os atletas masculinos da chutebox. Então assim, era uma pessoa que fatalmente não teria uma carreira se fosse apenas treinar com outras mulheres. É que é muito pioneira, né? A Cris começou a lutar em 2004, 2005. É o que você falou. Ela é da época do tiro de meta, do pisão, não era... Não é nem, assim, sombra. Pô, não se sonhava em ter um grande evento de MMA que tivesse lutos femininos. E no caso dela, acho que é mais sintomático ainda. Mas mesmo hoje, né? Você falou, a própria... A PRVT, né? Da Jéssica tem uma equipe feminina, né? Eles têm uma ala feminina ali, se eu não me engano, é a PRVT Girls, né? E tem muita... Mas ainda assim, treinam muito também e não tem muito essa. Então, acho que qualquer atleta dessas que você for olhar, de fato, não dá pra descartar uma potencial influência desse fator não, viu? É. Interessante. Seguimos aí na batida, guardando os próximos passos da... Tanto da Ju, quanto da Batistaca, quanto da Cris Borg, a mulherada que leva o Brasil aí, o nome do Brasil, leva a nossa bandeira ao topo do MMA. Ele é como um pequeno cholo gangsta do The Hood. Mas, ao mesmo tempo, ele treina os filhos de jiu-jitsu em um sábado de manhã e vai em bicicletas com os velhos. Ele faz as armas com a mão direita e os balões com a mão direita. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você essa semana. Ainda estamos tentando retornar aqui à rotina, né? O cenário já está instalado, já tem o internet, então vamos começar a produzir como produzíamos antes, até de forma melhor, né? Que eu tenho mais espaço, internet melhor. Seis Round terá uma novidade aí num futuro próximo. Mas um grande abraço pra você e quero saber se duas novidades, né? Porque a gente vai vender as camisas daqui a pouquinho e também teremos um quadro novo semanal. Mas quero saber se você tem o abraço da cobrinha. Tem sim. Aliás, o abraço da cobrinha é pra você, né? Que teria que fazer o evento, a resenha do evento no sábado, foi pra um casamento e encheu a lata às 5 horas da manhã e soltou a resenha quase na noite de domingo, né? Pô, então... Acontece o seguinte, fui nesse casamento, né? Era um amigo meu de infância, casando e tal. Aí bebemos algumas lá. Voltei, fiz o post ainda quando voltei da... Assisti a luta, mas pô, não ia gravar bêbado, né? Não tem esse... Aí é muito até pra mim. Até a minha habitual falta de profissionalismo tem o limite. E aí o pessoal tinha, como acabou cedo lá, o pessoal tinha vindo pra cá pra continuar, fazer uma after. E aí a gente tava bebendo. Aí deu tipo, pô, uma hora da manhã, sei lá, pouco depois que acabou o evento. Eu virei as costas, entrei pra dentro do quarto e fui dormir. E aí a Raíssa foi, depois no outro dia, né? Minha esposa veio zoar, falou assim, pô, achei que você tinha bodado e tal. Você tava sendo responsável, porque você tinha de dormir, acordar pra poder fazer a resenha. Aí, irmão, escrever roteiro de ressaca, você sabe, né? Foi assim. Mas enfim, saiu, isso é importante. Fica um meio abraço da cobrinha pra mim. E eu não vou mandar abraço da cobrinha, Renato, oficial, real, oficial, para o Mike Beltran, como foi pedido muito, porque a gente já falou até sobre esse assunto. Um abraço da cobrinha vai pro querido Dean Barry. Essa fera braba fez a luta que abriu o card do UFC do último final de semana. Ele enfrentou o Mike Jackson, que, pô, tinha quatro anos que não lutava e tinha uma derrota e um no contest na sua carreira. O cara nunca tinha ganhado uma luta. Mike Jackson, Carrano, é aquele do Thriller, do Beat It, o cantor? É, é o do Neverland, né, que fez aquela coisa. É o que jogou, quase jogou a criança da sacada. Que isso, Carrano, pelo amor de Deus. Ele, mas não, as outras coisas eu não vou falar porque ele não tem nada provado. O Mike Jackson, tipo, nunca tinha chegado a uma luta na vida, tinha quatro anos que não lutava, ninguém nem lembrava que esse cara tava no UFC. E o Dean Barry conseguiu perder pra ele por desqualificação porque deu uma bica no saco do cara. Então, assim, bicho, parabéns porque é um nível de... Pô, não dá, irmão. Não dá. É, simplesmente, eu fiquei, assim, absurdado. O cara pegou uma luta que era só pra ver se acabava com esse contrato do Mike Jackson e dispensar ele e aí conseguiu perder com o chute rodado e agora o Mike Jackson tem o belíssimo cartel de uma vitória, uma derrota e uma luta sem resultado. É, no Bellator teve um rapaz também contra o Eber Almeida. Por feião também. É complicado, né? O Eber Almeida que é treinar lá com o Lioto Machida. Pô, assim, de novo, eu falei isso na transmissão da ESPN e eu não gosto de julgar porque não sou eu que tô levando o golpe, né? Não sou eu que tô recebendo a dor, não fui eu que recebi o chute e aqui do ar-condicionado é fácil dizer que o cara não levou o golpe, mas, porra, o replay fica... O Fabrício Campo, né? É, o replay fica muito claro que é na coxa, né, cara? E o cara disse que não podia continuar, né? Então, se você tomou um chute na coxa e não consegue continuar, o nome disso é nocaute. Exatamente, o nome disso é nocaute. É, mas, assim, foi complicadaça essa cena também porque o replay é muito claro, né? Enfim, vamos lá. Seguimos o barco, não tem o abraço do membro, do Pachequinho, porque o André, de novo, tá fazendo o surf, mas eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, principalmente aos membros do canal que nos ajudam a manter esse podcast semanal. Essa semana vai ter o vídeo exclusivo dos membros, não esqueci de vocês, é porque realmente tá no meio da mudança. Quinta-feira vai ter um vídeo só para os membros e já já também, quando virar o mês, tem a live dos membros com o sorteio de cinco camisas do sexto round. Meu querido Carrano, tchau, tchau, até a próxima. Como vocês sabem, vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Foi miguelada essa semana, Carrano, o podcast? Foi, mas a gente faz aqui de coração aberto, sempre com muito carinho e muito amor. Tchau, tchau.